Eu vou pedir uma coisa a vocês para não me ter como herói, é um pedido. O time todo está de parabéns por tudo que fez desde o início da competição, pela entrega. Então acho que está todo mundo de parabéns e todos nós muito conscientes da conquista de hoje. Sozinho jamais faria, né? Eu tive o passe do Paulinho para poder fazer o gol contra o Santos. A bola não chegou voando. Então vale lembrar também que o Paulinho deu um passe sensacional. Teve o desvio agora, que acho que foi do Danilo também no primeiro gol. Teve a pressão acho que do Alex também, no zagueiro, que acabou errando a jogada. Então aqui a gente não conquista nada sozinho. Eu ouvi alguns meses atrás o nosso querido Duílio e o Roberto dizendo que no Corinthians não se joga com o nome. A gente usa uma expressão feia que é, tem que ralar o bumbum no chão para poder jogar. E isso se encaixa muito no Emerson, né? Eu não, nenhum dos clubes que eu passei eu joguei pelo nome. E sim por merecimento. E ao longo desses 13, 14 meses, eu acho, de Corinthians, eu fiz por merecer ser titular, ser respeitado dentro do grupo. Então é, não joguei por nome.